E aí, os jogadores será que vão desistir da Copa América? Vão fazer um protesto inédito de não participar da Copa? Será que a seleção brasileira vai voltar a dar orgulho para a gente? Essa é a pergunta, né? Olha, com muito menos. Bem, quando o Tito, o técnico da seleção, falou do assunto numa coletiva imprensa, ele falou que havia críticas, que havia uma posição tomada, mas não é hora de falar, que ele ia se concentrar nas eliminatórias para depois falar da Copa América, mas isso bastou para que hordas bolsonaristas nas redes sociais subissem a hashtag no Twitter Fora Tite e passassem a chamar o técnico da seleção de comunista por causa disso. Desculpa, gente, é que a gente tenta se segurar, é nossa profissão, a gente precisa informar, analisar, mas é que não dá, é engraçado. Começaram a chamar ele de comunista. Comunista, exato, só porque o posicionamento, ele indica que há um desconforto dentro da seleção, que não há um consenso dentro da seleção, o que pode colocar em risco, inclusive, a estratégia do próprio presidente Jair Bolsonaro, de mais uma vez, como era feito na época da ditadura militar, usar o futebol, usar uma competição esportiva para seus interesses políticos. É, eu acho que esse assunto da Copa América, ele vai ganhar realmente uma mudança se os jogadores se posicionarem, né? Agora, tem essa, né? De alguns estados, os estados aceitaram, agora os municípios, teve essa fala aí do Eduardo Paes, será que ele vai negar mesmo? Não vai? Como é que ele vai fazer? A situação está grave no país, né? Essa camota, a gente vê que a gente não vai conseguir avançar nos próximos 15 dias comunização, e como agora na próxima, daqui a 10 dias, né? Que começa a Copa América, 12 dias, não é isso? É dia 14, né? É dia 14, 13, alguma coisa assim. E aí é isso, é essa dificuldade, porque você não vai conseguir imunizar as pessoas, não vai conseguir imunizar as delegações, então vai ter que tomar uma atitude, né? Se vai vir... É, é claro... Perdoe. Não, pode falar. Não, não, o que eu ia falar, você está coberto de razão. Há uma discussão, na verdade, que acho que até pode parecer bizantina, que de repente, é claro, na pandemia, toda época de Copa do Mundo, o Brasil ganha 210 milhões de técnicos, como a gente já falou aqui, mas na época de pandemia, o Brasil ganha 210 milhões de infectologistas também. Então, fica uma discussão se a Copa vai contaminar mais ou menos, se as taxas de retransmissão vão ser diferenciadas, se isso ou aquilo. O grande problema, na verdade, é que acho que não precisa nem fazer essa discussão toda, a discussão é a hora de fazer um torneio continental no Brasil, no momento em que está subindo uma terceira onda. Qual que é o objetivo disso? Qual que é a razão disso? Ainda mais considerando que o nosso continente, a América do Sul, é um continente que está terrivelmente afetada pela pandemia. Então, você tem que garantir uma quantidade muito grande de jogadores, de comissão técnica, sendo vacinados, mas também de jornalistas, porque você tem cobertura, de técnicos que vão montar coisa em estádio, seguranças. Tem toda uma logística que é aquela coisa, ah, mas vocês criticam a questão da realização dos campeonatos? Olha, sim. A gente criticou bastante. Vários jornalistas criticaram, esportistas criticaram a realização, falaram, mas para quê, meu amigo, agora? Se ainda a gente tivesse protocolos que seriam rigorosamente cumpridos, mas não. Tanto é que você tem times de futebol que estão pegando, contaminando-se a rodo. Então, o que acontece é que você soma mais um problema num momento que não era o porquê, né? Não era necessário. Acabaram de me contar aqui que é dia 13. Zagalo, alguma coisa? Não sei. Não tem isso. O Zagalo te mandou um profundo. É a 13? Dia 13, não sei, Zagalo. Tchau, tchau.